Como é que começou esse teu negócio de som? Bom, começou quando eu tinha bandas, há muitos anos atrás, digamos que uns 15 anos atrás, comecei a ter bandas. Começou jovem então? Isso, comecei já jovem, nesse meio da música, mais a parte do rock. Tinha bandas, tocava por aí, em barzinhos e festivais que tinha na época. E aí comecei a pegar gosto pelo áudio, pela gravação, por registrar os momentos e tudo mais. Então comecei a gravar algumas coisinhas, uns 10 anos atrás, para as minhas bandas e tudo mais. Daí depois de um tempo, comecei a abrir para o pessoal das bandas da cidade e da região, para também registrar esse trabalho. Praticamente não teve outra atividade antes disso? Eu trabalhei um tempo com TI junto também. Isso, ali numa empresa que é em Farroupilha, eu trabalhei durante 7 anos mais ou menos, junto com TI. Então eu levava os dois paralelos, o TI e o estúdio. O som era o plano B? O som seria o plano A, mas eu estava ainda trabalhando em cima disso para tentar crescer e levar só o estúdio. Então agora eu estou só no estúdio já, um ano e meio, um pouco mais, daí eu estou só com o estúdio agora. Mas o estúdio em si tem quanto tempo? Tem em média de 6 anos. 6 anos? Isso, 6 anos estou atendendo para o pessoal. E como é que começou? Através dos amigos, vai indo, vai boca a boca? Isso, através dos amigos. Como eu tinha bandas, eu tinha bastante amigos músicos, pessoal que tocava e tudo mais, de vários estilos até, colagas de escola na época também. E foi divulgando por esses meios, e trabalhando com o pessoal dessa forma. E quantos estúdios tem em Farroupilha mais ou menos hoje? Olha, pelo que eu sei, tem em média uns 3 ou 4. Ah, não é muitos, né? Não são muitos, não são muitos. É, um dos mais antigos talvez fosse o Sérgio ali, né? Sim. Do Dieter, né? Isso, isso, que tem o Mangoni que eu conheço. É, o Mangoni também. O Mangoni é um baita músico também, né? Sim, um baita baterista. Eu tive aulas de bateria, inclusive, com ele. Mais novo. Legal. Muito interessante. E o atendimento que as empresas, que as pessoas te procuram, qual é o mais solicitado de ir contigo? Em uma época, um pouco atrás, alguns meses atrás, era mais questão de ensaios, né? O pessoal procurava que o alugue a sala para ensaio, o pessoal se fecha lá, tem todo o equipamento. Mas agora está um pouco mais questão de gravação mesmo, gravação de singe, bastante coisas de vídeo também, né? Que eu até passo algumas coisas para vocês, que vocês passam na programação às vezes, né? Algumas coisas de vídeo, né? Que o pessoal faz um combo de áudio e vídeo, assim, que é legal para se divulgar, ter uma imagem bacana, né? Então, está mais ou menos entre gravações e vídeo, né? Gravação de áudio e vídeo. E tem clientes fora de Farroupilha também? Tem, tem boa parte dos clientes pessoal de Caxias, às vezes alguma coisa de Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, dessa região aqui da Serra, né? Bastante de Caxias e Farroupilha mesmo. E Farroupilha tem bastante artista? Tem bastante, tem bastante, tanto iniciante quanto o pessoal que já toca há bastante tempo e que está um pouco mais parado, mas tem bastante gente, assim, se for analisar, sabe? É, a pandemia pegou pesada, principalmente nos artistas, né? Porque em função que não pode ter aglomeração, né? Isso, pegou, acabou pesando para o pessoal também, né? Alguns acabam desistindo dessa parte, então tem que contornar fazendo algumas outras atividades, né? Então acaba prejudicando o pessoal, né? Da música, mas tem bastante, bastante gente, assim, da música. Até os artistas a nível nacional também sofreram isso aí e partiram para a live, né? Isso aí. Então aí tu também está indo nesse nicho aí de live. Também, também. Com essa febre que teve das lives ali, né? A gente viu uma oportunidade, sim, de dar um espaço maior para os artistas do estúdio, né? Que vêm no estúdio. Isso, claro. E fazer, oferecer esse serviço, né? Para o pessoal poder mostrar o seu trabalho também na internet, de uma forma um pouco mais interativa, ao vivo, assim, né? E com uma qualidade em função do estúdio, né? Isso, com uma qualidade bacana, com certeza. A gente faz, geralmente, ensaio de bandas, live de bandas. A gente microfona tudo, deixa tudo um áudio 100%, né? A gente se preocupa principalmente com o áudio, né? E daí faz essa live com a melhor qualidade possível para o pessoal, né? Mostrar o trabalho é digno. E os artistas estão conseguindo ter algum retorno sobre isso também? Ou é mais complicado o retorno? É um pouco mais complicado, mas tem alguns meios, assim. Geralmente o pessoal vai atrás de patrocínios, né? Certo. Buscar patrocínios para custear a live e para dar um retorno um pouco para eles também, né? Mas dá certo. Se o pessoal se empenha, assim, geralmente dá certo. Funciona. Procurar patrocínios, fazer a live. É porque as pessoas em casa também estão procurando um pouco mais de novidades, de coisas diferentes, né? Sim. O pessoal também está cansado de ficar em casa, né? É, está cansado. São meses aí na expectativa de melhorar. É, a gente até nem sabe se vai realmente continuar essa febre de lives e tudo mais, né? Mas acredito que o pessoal viu um certo benefício, assim, mostrar o trabalho dessa forma também. É que não era tão amplo antes, né? Não.